Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça maravilhosa. Essa capa, show de bola, olha só, gente. Ela veste muito bem, é uma peça maravilhosa aqui pra sair a guia pra passeio. Uma peça fácil, rápida de fazer, quentinha e maravilhosa. Vamos lá fazer ela, então. Essa peça estará disponível na nossa assinatura semestral. Lá da Moldes Pet por assinatura, tá? Estará lá disponível no mês de julho, tá bom? Bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Instagram, meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça? Essa peça é maravilhosa para aqueles passeios externos, porque aqui tem a saída pra guia, gente. E ele é bem forte, bem reforçado. Não tem perigo do bebê fugir, né? Sair, acontecer algum acidente. Então, é uma peça maravilhosa para passeios externos. Bora lá, então? Vem comigo. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pede é, somos sua família. Cheio de suas alunas, uma equipe que brilha. Bora fazer a nossa capa aventura looks, tá? Essa peça aqui é pra você tá saindo para um passeio externo, tá? Tem segurança, tudo, tá? Então, você vai usar essas tiras aqui, que são as tiras de bolsa, né? A fita de bolsa, você vai usar a 60 centímetros, tá bom? 30 pra cada lado, tá? Aqui eu tô usando o plush, tá? Então, a gola você vai cortar duas vezes dobrado. Tô usando o plush aqui, nesse aqui, com forro de cetim, tá? Duas vezes dobrado as costas e a frente duas vezes dobrado, tá? E aqui a gente vai usar 40 centímetros de elástico, dois passador e um fecho, tá? Pra gente tá colocando ali, pra ficar bem soltinho, tá bom? A gente vai, o nosso molde, ele é preparado pra deixar essa abertura aqui, tá? Pra você tá tirando a guia aqui pra passeio, tá? Com essa abertura aqui, o nosso molde já foi feito pra essa abertura aqui, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça, então? Nesses são os materiais, bora lá. Vou começar selando as nossas fitas aqui, né? Nossas alças. Vamos selar aqui. Vamos já preparar elas. Vamos lá. Então, aqui, coloquei aqui o passador, coloquei aqui o nosso fecho. Aqui, a gente vai entrar e vai descer pra cá. Vê se tá correndo legal, tá correndo. É isso aqui que a gente quer. E aqui, a gente vai passar uma costura, tá? E aí 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 Assim, agora vamos pegar a outra. Mesma coisa, a gente passa o passador e vem aqui. Coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro e desce com ela aqui. Vê se tá livre, se tá correndo, tá correndo. E aí E aqui a gente vai passar uma costura. E aí 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 E aqui já tá pronto. Reserva. E aí E aí O nosso elástico aqui a gente vai cortar no meio. É vinte pra cada lado, tá? Reserva também. Vamos pegar nossa gola. Como eu falei pra vocês, eu não cortei aqui no meio, tá? Ó Então, o que que a gente vai fazer? Vai passar uma costura aqui, tá? Fazer piques. Passamos uma costura aqui. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, ficou assim. Agora, a gente vai pegar aqui, essa parte aqui. E vou costurar aqui, tá? Viro. Mesma coisa aqui, tá? Viro. Ficou assim. Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança. E já vai vir pressupontando a nossa peça. E vamos pressupontar aqui a nossa peça. Aqui mesmo que eu não tenha costura, eu faço um pressuponto. Ficou assim. Ficou assim. Reserva. Ficou assim. Vamos pegar aqui agora a nossa peça. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa peça. Vamos pegar aqui as nossas costas. Vamos pegar a nossa frente. E pegar aqui os ombros, tá? Vamos pegar aqui. Uma... Uma... Ah... Tchau. Ombro pregado, vamos pegar aqui o nosso... Vamos pregar a nossa alça de bolsa, que é a nossa fita aqui, tá? Vamos deixar o nosso... Fazer um pique aqui, arrumar a nossa gola aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos pregar aqui a nossa gola. Vamos lá. 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 pegar a nossa peça de setinha. Vamos lá. pegar os ombros. Vamos lá. Vamos lá. gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pegar a nossa elástica. Vamos lá. Vamos lá. E agora, a gente vai pegar um outro aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. E aí. Aé, aqui nos ombres, a gente coloca o nosso sewingador aqui. Arruma a costura com costura aqui, ó. Vai alfinetando tudo, amando certinho. Legenda por Sônia Ruberti Aqui eu gosto também de já deixar arrumado, por mais que a gente não vai passar costura agora aqui, mas eu gosto de já deixar aqui. E aqui a gente já vai passar a nossa costura aqui, tá? Vamos começar daqui. Vamos lá. 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 Vamos fazer pique na peça toda. Vamos fazer pique na peça. 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 Agora, aqui é onde dá um pouco mais de trabalho. Vamos fazer pique na peça. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como é que ficou a nossa gola. Agora a gente vai despontar a peça toda. Vamos lá. 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 Vamos lá.